Oi, me sinto esperar Sou inútil, como sempre Presenciando uma volta mais De nossa esfera azul Cielo negro, me sinto gris Uma aparente tranquilidade Me mantém atado aqui Me sinto vivo É uma história com o mesmo final Para ti, para mim É outra história com um triste final É assim, tudo vem a começar de cedo Algumas vezes sim Outras, não tanto Escupo o céu Com a ilusão De não ahogar-me em llanto Se enferma o mundo Se acaba o tempo É uma história com o mesmo final Para ti, para mim É outra história com um triste final É assim, tudo vem a começar de cedo É uma história com o mesmo final É assim, tudo vem a começar de cedo Tudo vem a começar de cedo É outra história com o mesmo final É outra história com o mesmo final O que é isso?